A noite fui no mar, já sabe por quê, já sabe por quê E eu estou me enxugando, tô pra enxugar Eu gosto de você, você falta sua vida e aqui falta o meu Você seja outra coisa e eu vejo meu vidrão Pois é, te supera assim que der Eu tô bebendo, pra massagear a dor que tá doendo A saudade espantou tudo aqui dentro, mas tô te esquecendo Eu tô bebendo, pra massagear a dor que tá doendo A saudade espantou tudo aqui dentro, mas tô te esquecendo Que eu tô bebendo, pra massagear a dor que tá doendo E aí E aí E aí E aí E aí